Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Como você costuma pagar as suas contas? Usa mais dinheiro, cartão de débito ou crédito? Ainda passa cheque? Olha, uma pesquisa divulgada hoje mostra que o dinheiro de plástico, ou seja, os cartões, vem conquistando a preferência dos brasileiros. O dinheiro vivo é utilizado por 96% dos brasileiros, segundo pesquisa do Banco Central. O estudo aponta que, principalmente em compras de até R$ 10, 88% da população prefere pagamento em espécie. Dependendo do que você vai comprar, né? Se não for muito caro, porque eu também não ando com muito dinheiro no bolso, eu uso dinheiro mais para comprar as coisas pequenas, né? Padaria. Se eu estiver com dinheiro, eu fago no dinheiro, mas nunca com quantidade muito alta. No comércio, 50% do faturamento vem de pagamentos em dinheiro, um número menor que o registrado em 2013, quando o percentual era de 55%. O que vem aumentando mesmo nos caixas é o pagamento com cartão de débito, que passou de 14% para 20%. Às vezes não tem troco também, a gente já facilita o troco do cartão, né? Passando o débito, pronto. E falando em troco, não é por acaso que esteja faltando moedas nos caixas. A pesquisa do Banco Central revela que aproximadamente 20% da população brasileira ainda tem o hábito de guardar moedas em casa. Além disso, mais de 56% usam o dinheiro guardado no cofrinho para compras e pagamentos. Na casa do seu Francisco, por exemplo, o que a família consegue poupar tem destino garantido. Tem um cofrinho que ajuda a pagar o IPVA do carro. Segundo o Banco Central, 8 bilhões de moedas estão guardadas nas casas dos brasileiros, em locais como cofrinhos ou gavetas, número que representa 35% do total em circulação. Essa é uma questão muito importante para o Banco Central, porque é um investimento alto na confecção de moedas. E a ideia do Banco Central é que essas moedas circulem o máximo possível, porque é uma moeda extremamente resistente, ela é metálica, ela é feita para durar muito. Então, o objetivo dessa moeda é que ela circule o máximo possível, evitar que as pessoas guardem essas moedas em gavetas e deixem esquecidas. Seja dinheiro, cartão de crédito ou débito, para o servidor público Flávio, o importante mesmo é saber como gastar. Ele utiliza um aplicativo de celular para garantir o equilíbrio financeiro. Utilizar o aplicativo, eu achei que foi uma boa saída para poder controlar. E principalmente utilizando pelo celular, fica muito mais fácil, para você não ter desculpa de, ah, esqueci de anotar essa conta. Então, fica muito mais fácil. Quando você coloca assim num papel, principalmente numa forma gráfica, você consegue ver onde que você está sangrando ali, que você está perdendo dinheiro por bobeira. Então, você consegue se reorganizar e conseguir juntar mais dinheiro para o objetivo que você quer, seja investir, seja fazer uma viagem. Então, isso fica mais claro. Antes de um medicamento chegar ao Sistema Único de Saúde, ele passa por testes, por uma consulta pública, até ser ou não aprovado. E todos os cidadãos podem opinar sobre a chegada de novos medicamentos. Quer saber como? Raíssa Lopes explica. Os avanços tecnológicos e as pesquisas científicas fazem com que a medicina avance constantemente. Novas substâncias para o tratamento e cura de doenças estão sempre surgindo. E para não ficar para trás, o Sistema Único de Saúde está sempre analisando novos medicamentos e, quando comprovada sua eficácia, passa a ofertá-los. É o caso da memantina, usado no tratamento do Alzheimer, que passou a ser oferecido pelo SUS em novembro do ano passado. Foi incorporada a rivastigmina, que é um medicamento para tratamento de Alzheimer na forma de adesivo, que aí evita muito o enjoo que os pacientes estavam tendo. E da outra classe também, a memantina, que os dois juntos vão... Um vai somar o efeito do outro, aí melhorando a qualidade de vida do paciente que tem a demência. Mas para que o medicamento comece a ser oferecido pelo SUS, ele precisa passar por uma série de etapas que buscam comprovar sua eficácia e benefícios. Todo medicamento passa por uma consulta pública antes de ser incorporado pelo SUS. Atualmente, há sete consultas em aberto. Uma delas relacionadas a um tratamento para intoxicação por agrotóxico. E todos podem participar. Para isso, basta ter acesso à internet. Existe o processo de consulta pública, onde ele fica aberto no site da Conitec. E tanto, isso é feito de duas partes. Um para o profissional de saúde e outro para o leigo. Aí ele pode opinar ainda sobre a incorporação ou não daquele medicamento na lista de medicamentos essenciais do SUS. Qualquer cidadão, por acesso à internet, ele escolhe que formulário ele quer contribuir, porque ele se identifica naquele formulário. Se é médico, profissional da saúde, cientista, para a gente ter a avaliação da contribuição de forma diferente. Então, ele se identifica e ali ele diz por que ele está contribuindo e qual é a contribuição que ele pode dar para que nos ajude a avaliar. Só para reforçar, as consultas públicas sobre medicamentos podem ser acessadas em conitec.gov.br. Conquistar o diploma do ensino fundamental ou médio parece um sonho distante para muita gente. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, pode ser o primeiro passo para seguir em frente. Quem está com os estudos atrasados ou fora da escola tem a oportunidade de recuperar o tempo perdido e, quem sabe, chegar ao ensino superior ainda na juventude. Se você está nessa situação, pode fazer a prova do ENSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Mas atenção para as regras. Até o dia da avaliação é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos para quem busca a certificação do ensino fundamental e 18 anos para quem quer o certificado do ensino médio. Brasileiros que moram no exterior também podem fazer o ENSEJA. O exame é oferecido ainda para quem está preso ou cumprindo medidas socioeducativas no Brasil ou em outros países. A prova deste ano para quem mora no Brasil será aplicada no dia 5 de agosto. São quase 1 milhão e 700 mil inscritos. Esses candidatos precisam ficar atentos, porque as informações com os locais de provas não serão enviadas por carta ou mensagem. É preciso fazer a consulta pela internet. Ele precisa, o participante, acessar o portal do ENEP, a página do ENSEJA, com o CPF que ele utilizou, o CPF dele no momento da inscrição e a senha que ele também já cadastrou no período de inscrições do exame. Ele vai acessar essa página e vai visualizar o seu local de prova. Nós vamos aplicar o ENSEJA em 592 municípios brasileiros. Isso é importante de dizer, um número maior do que nós aplicamos na edição passada. Mas, eventualmente, não necessariamente haverá aplicação naquela cidade onde o participante mora. Então, isso vai demandar um planejamento da parte dele, talvez comprar uma passagem, para se deslocar até o local de prova. No portal, o candidato encontra também material de apoio para estudos e provas de edições anteriores. E para ter uma boa nota e conseguir um diploma, é preciso se esforçar. O Carlos parou com os estudos há 20 anos, mas voltou no ano passado. Agora se prepara para a prova do ENSEJA em busca do certificado do ensino médio. Os livros e o computador são presença constante, até no horário do almoço. O incentivo da família foi importante para o vendedor. Foi um incentivo dos meus filhos, né? Tenho uma filha formando em jornalismo e ela me incentivou muito, a família toda. E ele já tem planos para o futuro. Quero fazer um curso técnico em eletricidade, é um sonho de infância. E agora, voltando a estudar, isso vai me dar oportunidade para crescer mais. Nós ficamos por aqui e você pode acompanhar a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho